Shalom, meus queridos e amados, preciosos irmãos em Cristo. A glória de Deus enche a terra, desde que Jesus venceu na cruz, o soberano, assentado à direita de Deus Pai, todo o poder dos céus e na terra, a glória, fluindo através da igreja, é o espírito de vida, por onde quer que esse rio passar, tudo sarará. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor, para a glória do Senhor. É Ele quem faz o querer efetuar, gratuitamente. De graça recebemos, de graça ministramos. Aqui em Ezequiel 37, versículo 3 em diante diz assim, Então me perguntou o Filho do Homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me Ele, profetiza a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele, e porei sobre vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizeis segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam. Amados, ossos se ajuntando. Quando damos vós a palavra de Deus, que é viva e poderosa. A palavra de Deus é espírito, a carne para nada aproveita. João 6, 63 Escondidos embaixo do sangue de Jesus, a nossa carne é zero. Perdoada e sem ação. É, quem está sendo liberado são os rios do espírito através da nossa voz. Produzindo no reino de Deus, porque foi ele que nos escolheu, nos ungeu e nos enviou. Quando damos vós a palavra de Deus com muita humildade, com muita alegria. Na fé do Filho de Deus. Ele diz, naquela hora não sereis vós, mas é o próprio espírito falando através de vós. Um coração que decide se arrepender, confessar a incredulidade da carne. Renunciar, rejeitar a incredulidade, medo, ansiedade. Faça isso junto comigo agora, vamos viajar. Senhor, debaixo do sangue de Jesus, pedimos a tua misericórdia. O teu perdão por toda a incredulidade, medo e dúvida. E decidimos confiar no Senhor para crer agora, nos revestimos da fé que vem pela tua presença. Debaixo do sangue decidimos, Pai, perdoar a todos. Porque a tua palavra diz que quando ficamos criticando, Vendo o defeito e falando sem parar, de forma ácida, o Senhor entrega aos atormentadores. Perdoar é parar de ficar vendo o defeito e criticando a pessoa sem parar. Perdoar é parar de ficar julgando essa pessoa de forma ácida e crítica. Como fez o filho de Noé quando ele pecou. Expondo, ridicularizando, falando dos defeitos sem parar. Isto é uma prova de mágoa, de ressentimento e inimizade. Obra da carne. Nós decidimos perdoar de coração, Pai. E decidimos amar com o teu amor, com a ajuda do teu Espírito Santo. Também decidimos renunciar a todo pecado, mundanismo, carnalidade, debaixo do sangue de Jesus. E decidimos nos revestir com a ajuda do teu Espírito Santo para obedecer e santificar a nossa vida. Como o pastor Riclave pregou, domingo, Pai, buscar mais a tua presença, a tua palavra, a sós e também junto com os irmãos. Não só junto com os irmãos, mas também a sós. Não somente sozinhos, mas junto com os irmãos também. Pai querido, neste momento santo e profético, Limpos e perdoados pelo sangue, Nos revestimos, meu Deus, Da tua unção, que o Senhor nos ordenou, Curai os enfermos, libertai os cativos. Põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo e falarão em linguagem celestial. Ensine-se, Evangelho. Gera um povo, discípulos que vinham guardar a minha palavra. Girar um povo arrancado do mundanismo, dos ídolos, do pecado. Que se inclina não a só confiar no Senhor, mas se apegar no Senhor. Se interessar pelo Senhor, se consagrar ao Senhor. Um povo todo o seu, zeloso, especial e de boas obras. Neste momento profético, meu Deus, A unção está quebrando todo o jugo. Penetrando ossos, nervos, sangue, pele, neurônios. Reconstruindo órgãos, transfusão de sangue, rejuvenescimento. Essa pessoa sofre o impacto do teu amor. Penetrando cada átomo, célula, molécula, quark deste corpo, da cabeça aos pés. Saúde divina se manifestando, dores, inflamações desaparecendo, vírus, bactérias e fungos malignos morrendo. Morra câncer, em nome de Jesus, desapareça. Saia do sangue e de todos os órgãos. Haja saúde agora, em nome de Jesus. Haja o fim dessa dor, dessa infecção. Haja o fim dessa paralisia. Essa pessoa levanta e anda, em nome de Jesus. Deus, enxerga bem, sem óculos, ouve bem, sem aparelho auditivo. Pode comer tudo e não faz mal, em nome de Jesus. Essa pessoa consegue se movimentar, se sair da depressão, da dívida. Se movimentarem, tudo o que ela fizer prosperará. Uma comunhão contigo, em nome de Jesus. Dons, unção, fruto, visão espiritual. Haja luz. Meu Deus, a fé do Filho de Deus. Essa fé criativa do Senhor. Ordenando e produzindo um novo cenário. Saudável, próspero e cheio do Espírito Santo. A carne rejeitada. Meu Deus, o inimigo expulso. Agora repreendemos, em nome de Jesus. Quebramos laços, cadeias, correntes, impedimentos de bênção. Toda obra do inimigo. Fecha com teu sangue as brechas agora. Toda fúria do inimigo. Sai, sai, em nome de Jesus. Desapareça toda obra do inimigo. Do visível agora. Sai, sai. Desfazemos, aniquilamos. Proibimos. Sai, em nome de Jesus. Decretamos e declaramos o fim do império das trevas. Declaramos, haja luz. Pai, neste momento profético, essa pessoa é tocada pela unção. E tudo começa a mudar conforme a tua palavra. Vivifica-nos e santifica-nos conforme a tua palavra. Haja salvação nessa família. Conversão, arrependimento, unidade, união. O fim da contenda, dos vícios. O fim, meu Deus, da miséria. Da angústia. Todas as trevas saiam deste lar. Tua palavra diz em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Meu Deus, com muita humildade, consagramos a nossa vida a ti e declaramos que os efeitos dessas orações têm a ver com o teu nome e com a sua presença. O Espírito de fé fez com que o nome de Jesus operasse. Não temos mérito nem crédito. É para a honra e glória do teu nome. De graça recebemos a cura e de graça, a salvação, a prosperidade. Ó Deus, em nome de Jesus, haja luz. Essa pessoa, meu Pai, ela é tocada por esta unção agora. Essa pessoa é tocada em todas as áreas. Pela virtude. A mesma que fez essa ação aqui em Ezequiel 37. E se moveu através da voz de Ezequiel. O Senhor enviou a Ezequiel e confirmou. O Senhor é o autor e consumador da fé. O Senhor edifica nossa fé e o Senhor confirma nossa fé. Meu Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor é firme no seu propósito. Destruímos e desfazemos. O que não era do Senhor não ficará nem raiz nem ramo. Seca desde as raízes, tudo mal. E agora um novo cenário. Através da fé, muda no visível. Conforme a Tua palavra, algo está acontecendo. Haverá testemunhos. Chuvas de testemunhos. Foi o Senhor quem fez, Pai. A glória do Senhor. Oramos porque o Senhor nos mandou orar. Profetizamos em nome de Jesus. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Pai.